Quanta beleza aqui nesse lugar Tudo aconteceu aqui As margens do rio Ivaí Tudo aconteceu aqui Alô família sertaneja! Salve, salve meu Paraná querido! Estamos chegando com mais um programa Caldeirão Pé Vermelho Esse encontro sertanejo de todos os finais de semana Sábado e domingo a gente fica firme aqui no Eito Destampando o Caldeirão e trazendo muita moda boa Muito prazer, eu sou o Geraldo Guedes E a partir de agora estamos no ar E olha o fundão correndo solto aí Moda boa nossa, hein? Outra coisa boa! É com o fundo aí meu camarada! Legal demais agora! Um abraço a partir de agora Estamos chegando para mais uma festa sertaneja Eu já vou cumprimentar aqui o Piquemel que está pertinho de mim Aperte a sua mão meu galo! Tudo bem? Graças a Deus! Mais um fim de semana graças a Deus! Você está arrumado com esse tupetão aí! Rapaz, não tem jeito! Ficando careca, a gente não tem mais condição! Um óculos diferenciado! A idade chegou, bicho! A idade chegou, não é não! Mais um final de semana, né meu irmão? Graças a Deus! Graças a Deus! Obrigado, viu? O que é isso? Obrigado a você! Um abraço! Do ladinho do Piquemel, apresenta aí! O homem está com nós há quantos anos já aqui? Joel Batera! Joel Batera! Alta Joel! Mais um final de semana aqui! Graças a Deus! Pitbull, eu já vou cumprimentar o nosso violonista, o Aurélio Volpato! Como é que você está, meu rei? Assera para o povo! Você não sarou ainda a voz? Economizando! Sabe quantas são quantas são argentinas? O homem é, o homem é só viado! Diferenciado! Alta nós! E junto comigo também está a Simona Elisandra, que já daqui a pouco vai apresentar o talento do mês ou da semana! Ela está em busca dos talentos aí! Essa menina, eu vou falar a verdade! Caça talentos! Vamos apresentar a equipe tudo no começo hoje? Isso aí! E o comandante? Esse rapaz aí é o Pitbull! É o nosso comandante aqui! Sem ele não tem programa! Não! Sem ele não existe! O vacinadão! Pitbull vacinado! Boa! Essa é boa! Ô gente! A partir de agora nós estamos pedindo licença para começar mais uma festa para lá de sertaneja! Vai ter muita viola! No programa de hoje, ele que já tem cinco anos de estrada! Toca viola uma barbaridade! Estou falando de Kelsen e Ricardo! Kelsen e Ricardo direto da cidade de... Cruzeiro do Sul! Cruzeiro do Sul! Seja bem-vindo! Muito obrigado, Geraldo! Eu estou feliz de ter você aqui porque a gente estava se falando já, a nossa produção fez contato com você! E aí você falou, olha, eu estou liberado! E hoje, nesta manhã gostosa, você está aqui com a gente! Obrigado, meu querido! Obrigado! Deus te abençoe! Amém! Estamos juntos! E deixa eu recepcionar aqui também, ele que está hoje te acompanhando, o Cleito... Cleiton Souza! Cleiton Souza! Seja bem-vindo, Cleiton! Muito obrigado, Geraldo! Maravilha! Prazer imenso estar aqui! O prazer é nosso! O prazer é nosso! Fica à vontade! Vamos cantar? Simbora! O programa começa! Mais ou menos assim! Ao som de Kelsen e Ricardo na violona tinindo, mais ou menos assim, ó! Romântico, apaixonado, matando saudade! Alô, paixão! Quem não lembra dessa aí, Pigme? Tentei fugir de ti, tentei te esquecer, tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu... Tentei trancar meu coração, e ser contra essa paixão, tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu, não deu, não deu... Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim... Tá doento demais essa solidão, porta do meu coração... Doeu demais ver você partir, doeu demais em mim... Tá doento demais essa solidão, volta pro meu coração... Tentei trancar meu coração, e ser contra essa paixão... Tentei trancar meu coração... Tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu, não deu... Tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu, não deu... Tentei apenas sobreviver sem você, mas não deu, não deu... Doeu demais em mim Tá doendo demais essa solidão Volta pro meu coração Volta pro meu coração Volta pro meu coração Lindo demais Eterno João Carreiro Saudoso João Carreiro Que pena né Partiu tão cedo 40 anos de idade né rapaz E essa música Dá vontade de ficar Assim repetindo ela Muito linda né Obrigado viu Trazer hoje abrindo o programa Podemos dizer que com uma homenagem Que delícia né A gente fica viajando aqui né O João Carreiro Ele fez história né Fez história e partiu tão cedo Que Deus a tenha Que lá no céu Ele possa estar cantando com os anjos de Deus Com certeza Tá do lado do João Carreiro Com certeza Tá admirando né Com certeza Tá admirando Aqui na tela da banda Estamos recebendo hoje O Kelsey Ricardo Trazendo o melhor da boa música sertaneja Aliás O primeiro bloco vai ser só a viola Vai ser lindo Só a viola Ampla coisa boa Maravilha Bem vindo Deixa eu falar pra você De Amigos Autopeças Você que acompanha Eu tô em pé agora Você viu que agora Tô ficando em pé né Tô ficando chique né Tô mais à vontade Meu comandante A produção falou pra mim assim ó É pra você ficar de pé E tirar um pouco o paletó E camisa Você é piazão de tudo ainda Eu falei Então beleza Se é assim Jovem né Quase um feto É um jovem Então estou aqui Bem desponjado né A produção pede Você obedece né Hoje tem que andar O pessoal faz pesquisa O que que tá agradando mais E se eu ficar em pé Vou até aqui Vou até ficar sentado Num banco alto mesmo Deixa eu ficar sentadinho Ah e vamos falar sério No programa Fica à vontade Eu vou dar um recadinho Aqui de Amigos Autopeças Que tem mais de 20 anos De tradição Aqui na José Bonifácio Na Grande Maringá E você já sabe Peças e acessórios Tem que ser com Amigos Autopeças Com mais de 20 anos De tradição A Amigo Autopeças Vem atendendo Maringá e região Com preços E atendimentos especiais Em peças e acessórios Para veículos nacionais E importados Venha você também Para Amigo Autopeças Um abraço a Deus Oh beleza Um abraço A equipe do Josileide E lá para a equipe Do Josileide Sai aquele modão É soberano Ou é soberano 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 É uma história O comércio fecha O povo com medo O pai do menino Fica daquela situação Claro né Imaginou um estouro De boiada De boiada Dentro da cidade Pelo amor de Deus Mas só que no final O dono do boi Comprou Ou melhor O pai da criança Comprou o boi Porque aquele boi Na verdade Acabou zelando Ali da criança Velando a criança Para que os outros bois Não atropelassem Não pisassem Sei lá como é que fala É foi mais ou menos Uma história Ele vai contar para nós agora E essa história É contada Ao som da viola De Kelsey Ricardo Alembro e tenho saudade Do tempo que vai ficando Do tempo de boiadeiro Que eu vivia viajando Eu nunca tinha tristeza Vivia sempre cantando Mez e me exportando Estrada no meu cavalo Oroã Sempre lidando com gado Eis da idade de 15 anos Não me esqueço de um transporte Seiscentos bois goiabano No meio tinha um boi preto Por nome de soberano Na hora da despedida O fazendeiro foi falando Cuidado com esse boi Que das guampas é levião Esse boi é criminoso Já me fez diversos danos Toquemos pelas estradas Daquilo sempre pensando Na cidade de Barreto Na hora que eu fui chegando A boiada estourou Sobe a gente gritando Foi mesmo uma tirania Na frente ia O soberano O começo da cidade As portas foram fechando Na rua tinha um menino De certo e estava brincando Quando viu que morria De susto foi desmaiando Coitadinho Coitadinho debruçou Na frente do soberano O soberano parou Ai Em cima ficou bufando Rebatendo com os chifres Os bois que vinha passando Naquilo o pai da criança De longe Vinha gritando Se esse boi matar meu filho Eu mato quem vai tocando Quando viu seu filho Vivo e o boi por ele envelando Caiu de gelo por terra E para Deus foi implorando Salva meu anjo da guarda Nesse momento tirando Quando passou a boiada O boi foi se arretirando E o pai dessa criança Le encontrou o soberano Esse boi sarvou meu filho Ninguém mata o soberano Anda a história É modão de viola Aqui na tela da Band Na participação hoje Do nosso programa O que é o É Kelsey Que é o Kelsey Ricardo Que é o Kelsey Ou você já faz show Lá na cidade Na região Trabalhando bastante já Faço sim Tenho muitos amigos lá Contratantes Um abraço para o nosso amigo Cobras Bar Cobras Bar Isso Um abraço também para o nosso amigo Genésio Verônica Do Barretinho Oh Barretinho Estamos chegando aí Cruzeiro do Sul Para uma festa grande demais Balançou de lá Balançou de carro Bora E hoje você trouxe aqui também O Cleiton Cleiton Souza Cleiton Souza Muito obrigado pelo carinho Vamos fazer o seguinte Se vocês ficam à vontade Eu vou já trazer um recadinho De Madeireira Santo Antônio Tem sempre as melhores opções Para você em madeira Para você que precisa comprar Madeira de qualidade E preço especial Eu disse Madeireira Santo Antônio Madeireira Santo Antônio Há mais de 30 anos Atendendo toda a região Vendendo madeiras de qualidade Para atender bem os seus clientes Na Madeireira Santo Antônio Você vai encontrar Caibros Vigas Tábuas Pranchas Assoalhos Ripão Coberturas E madeiras para carrocerias E barcos em geral Com entrega em toda a região Faça o seu orçamento agora mesmo Madeireira Santo Antônio Na paralela com a Avenida Colombo Saída para Marialva Em Sarandi Madeireira Santo Antônio Tradição e credibilidade É o nosso lema Madeireira Santo Antônio Dona Dirce Bom dia Abraço para a senhora Abraço para o Marcos Para a equipe inteirinha Acompanhando o nosso programa E ajudando a gente A levar alegria Para as famílias Que gostam De boa música Da família sertaneja Da família sertaneja E hoje nós estamos recebendo O Kelsey Ricardo O homem é uma fera na viola Falar em fera na viola Vamos ver aqui O que vai sair agora? A vaca foi para o brejo Aqui ó Na tela da mão de tem mais Kelsey Ricardo Quando o velho está perdido Já não endireita mais Os filhos de hoje em dia Já não obedecem os pais É o começo do fim Já estou vendo os sinais Metade da mocidade Estão virando marginal É um bando de serpente Os mocinhos vão na frente As mocinhas vão atrás O filho parece rei Filha parece rainha Eles que mandam na casa E ninguém tira farinha Manda mãe calar a boca Coitada fica quietinha O pai era o Zé na esquerda É um trem fora da linha Cantando agora eu falo Terreiro que não tem galo Temgando é frango e franguinho Pra ver a filha formada Um grande amigo meu O pão do diabo amassou O pobre homem comeu Quando a filha se formou Foi só desgosto que deu Ela disse assim pro pai Quem vai embora sou eu Pobre pai banhado em pranto O seu desgosto foi tanto Que o pobre velho morreu Meu mestre é Deus nas alturas O mundo é meu colégio Eu sei criticar cantando Deus me deu o privilégio Mato a cobra e mostro o pau Mato a cobra e mostro o pau Eu mato e não apedrejo Dragão de sete cabeças Também mato e não alejo Estamos no fim do respeito Mundo velho não tem jeito A vaca já foi pro brejo Oh, barbaridade Quem tem amor tem saudade Ajuda, meu povo Essa música hoje Hoje Ela já é uma realidade É verdade Talvez quando o Tião Carreira escreveu Talvez ele estava pensando Né? Mas hoje as coisas Hoje os valores são invertidos Verdade Verdade hoje não é mais verdade Se você falar uma verdade E insistir nela Você sofre até É... É... Questões judiciais Aquela coisa toda Cancelamentos É processado Cancelamentos Né? Nada disso é mais atual ela Que moda né rapaz Você gostou meu comandante? Que modão Modão Agora é o seguinte Eu vou pedir espaço pra vocês aqui Vocês ficam a vontade Eu vou chamar Ela vai emprestar o microfone do Cleitinho Cleitinho nada É o Cleitão Aliás eu acho que ele ficou Pulsando as redes sociais lá E copiou minha barba É o dublê Né? É o meu sócia de barba Vou emprestar seu microfone Porque nós estamos recebendo agora aqui Eu vou ficar mais pra cá Vem meu comandante A Simora Elisandra está chegando pra O quadro Mostre o Seu Talento Você tá bom? Ótimo Como é que você tá? Muito bem Então tá bom Aliás você tá gostando do programa? Tô adorando Cruzeiro do Sul hoje Eu acho que nós vamos ficar mais pra frente mesmo Viu? Vamos ficar pra frente aqui É... Sem muita enrolação Vamos já mostrar o talento Porque o povo tá querendo saber Quem é que a Simone trouxe hoje É... Cada final de semana É um talento É diferente E esse talento é... Veio lá de Paraíso do Norte Essa menina canta muito É mesmo? E ela já tá cantando faz um tempão Desde os oito anos de idade Faz shows por aí Enfim Ela é realmente um talento Um talento Vamos ver? Depois da vieta Depois da vieta Depois da vieta Só vejo você no celular Só vejo você no celular E só quero você Você, você, você Aqui comigo na mesa do bar Vem ficar comigo amor Vem ficar juntinho nós dois Vem porque sozinha tô passando mal Vem curar esse calor Não quero o virtual Vem ficar comigo amor Vem ficar juntinho nós dois Vem porque sozinha tô passando mal Vem curar esse calor Não quero o virtual Vem ficar comigo amor Vem porque sozinha tô passando mal Que calor Não quero o virtual Mandar o seu vídeo Lembrando sempre na horizontal Só fazer um vídeo mostrando o talento Cantando, soltando a voz E vai aparecer aqui Obrigado Um abraço Vai descansar Você trabalhou bastante Já fez o café Você sabe que agora Ela que está cuidando da produção Do Fábio Todo dia tem programado nosso parceiro O Tarde na Band Exatamente Ela está cuidando do programa do Fábio E aí ela vem também Sábado de manhãzinha, domingo de manhãzinha Ela vem aqui fazer o programa com a gente Essa menina é trabalhadora demais Vamos cantar mais? O que você vai trazer mais para nós? Para essa almoçada atualizada Pagode em Brasília Pagodão em Brasília Aqui na Tela da Band Se embora Quem tem mulher que namorra Quem tem burro empacador Quem tem a roça no mato Me chama Que jeito eu tô Eu tiro a roça do mato Sua lavoura melhora E o burro empacador Eu corto ele na espora E a mulher na moradeira Eu passo o couro e mando embora No estado de Goiás Meu pacote está mandando No pazar do Valdomiro Em Brasília O soberano No repique da viola Balancei o chão goiano Vou fazer minha retirada E despedir dos paulistano Adeus que eu já vou embora Que Goiás está me chamando No estado de Goiás Meu pacote está mandando No pazar do Valdomiro Em Brasília É o soberano No repique da viola Balancei o chão goiano Vou fazer minha retirada E despedir dos paulistano Adeus que eu já vou embora Que Goiás está me chamando Simbora, Simbora, Simbora Essa é pra morena, hein? Morena bonita Do dente aberto Vai no pacalho O barulho é certo Não me namoro Então descoberto Que eu sou casado Mas não sou certo Modelo de agora É tudo esquisito Que essas mocinhas Mostrando escambico As canelas lisas Que nem parminas Moça de hoje Eu não facilito Eu vou a minha mulher Fizemos a combinação Eu vou do bagone Ela não vai não Sábado passado Eu fui Ela ficou Sábado que vem Ela ficou Eu não caio do cavalo Nem do burro Nem do gai Caio dinheiro cantando A viola é meu trabalho No lugar onde tem seca Eu disse de lá não caio Levanto de madrugada E bebo pico de orvalho Diz aí como é que é Chora a viola Ai que o moleque é pão de viola Rapaz que alma Alô cruzeiro do sul Que privilégio ter você aqui Obrigado Geraldão Maravilha Bão demais da cota Muita viola mesmo menino Chega e chega chegando É um show Depois Do quadro Mostra o seu talento O Keiso Ricardo Chegou com tudo aqui Fazendo mais uma violona Acompanhada é claro Do Timaço Caldeirão E também do Cleito Souza Isso aí Como que surgiu essa questão aí Da viola Herança da família ou não Tem músculo lá A música sempre morou dentro de mim Faz muitos anos né Desde uns 15 anos de idade Mas o violão Tocar sertanejo também Mas a viola Um belo de um dia Eu tava tocando num barzinho Um cara chegou com a viola E aí você encantou A hora que ele ligou aquele negócio Eu até esqueci onde eu tava Pra ficar olhando o menino tocar Coisa mais linda Eu falei eu quero isso pra mim Ela tem um preenchimento Demais Lindo demais Inclusive um abraço lá pro Pedro Pro Pedro Carreiro Que é seu fã Vamos trazer o Pedro Carreiro aqui no programa Pra cantar com você E mando um abraço pros meus irmãos também Que trabalhei junto com eles João de Souza Bonifácio também Ah Violeiro Violeiro bom João de Souza Bonifácio É pra vir aqui no programa Eles vinham vir Qualquer hora de eles Mas viajou Tá viajando demais Tá viajando Os homens não param Graças a Deus Graças a Deus Prepara a próxima E ó E a gente E a gente Você tá gostando Galo Você tá emocionado aí Perto do Cleiton Souza Vamos fazer tocando em frente Então aqui Vamos lá Essa é uma canção Guarânia Bem calminha Mais ou menos assim Vamos escutar Lá maior Ando devagar Porque já tive pressa E lembro este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só levo a certeza De que muito pouco eu sei Ou nada sei Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Todo mundo ama um dia Todo mundo chora Um dia a gente chega O outro vai embora Cada um de nós Compõe a sua história Cada ser em si Carrega um dom de ser capaz De ser feliz Conhecer as manhas e as manhas O sabor das massas e das maçãs É preciso amor É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Ando devagar Ando devagar Porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais Hoje me sinto mais forte Mais feliz Quem sabe só levo a certeza De que muito pouco eu sei Não devagar Ou nada a ser Conhecer as manhas E as manhas O sabor das massas E das maçãs É preciso amor Pra poder pulsar É preciso paz Pra poder sorrir É preciso a chuva Para floreir Ando devagar Porque já tive pressa E levo este sorriso Porque já chorei demais Kelsey Ricardo Aqui na tela da Band Com esse hino da música sertaneja Tocando em frente Você toma um café assim Quem fez o café hoje? Foi ela mesmo? Foi? Foi ela E eu gosto E eu gosto Foi ela que fez? Foi galera Mas tá forte, gostoso Você está mentindo Mas aquele outro dia Ela fez um café Não, ela faz sempre bem É? Tá vendo? É, hoje não E o chimarrão Foi o pitch? Aprendeu né? É o chimarrão É o pitch que faz Então faz o seguinte Vocês tomam um cafezinho ali? Sim A gente faz uma pausa Objetiva e voltamos Em dois minutos É lá e cá Já já tem mais Kelsey Ricardo E também Grupo Caldeirão O Banda Caldeirão O Trio Caldeirão É o Caldeirão O Pé Vermelho O que vocês quiserem chamar E o Clayton Salsa Daqui a pouco é de volta Grande Clayton Tudo aconteceu aqui Nas águas do rio e vai Ah, coisa boa rapaz do céu E nós já estamos na segunda parte do programa Depois dos nossos comerciais A nossa vinheta E nós já estamos de volta aqui hoje Curtindo o Kelsey Ricardo aqui no programa Bata de um talento É, bate de um talento E ele Hoje ele está muito bem acompanhado Você sabe que o Clayton Sousa Deu uma história na música também Sim Teve várias duplas Tem, aliás Depois a gente vai ficar sabendo Como é que faz pra poder Conhecer as músicas do Clayton Sousa Também nas plataformas Daqui a pouquinho Ele vai contar pra nós Enquanto isso Você vai fazer mais um negócio bom Pra nós aí Como é que é? Agora nós vamos tocar no coração Agora do pessoal aí Essa é para os apaixonados Olha o grave do homem Simbora Não dá mais pra fingir Não dá mais pra esforter Já não tem mais encanto Nossa amor Não tem mais eu e você Foi lindo enquanto durou Mas infelizmente o nosso caso Terminou Quebrou o frasco do perfume O que era amor Virou ciúme Na mesma cama em que amamos Hoje já não nos encontramos Pra que sair batendo a porta Se o que passou já não importa Se o nosso caso já morreu Se você já me esqueceu Adeus Não dá mais pra fingir Não dá mais pra esconder Já não tem mais eu e você O nosso amor Não tem mais eu e você Foi lindo enquanto durou Mas infelizmente o nosso caso Terminou Terminou Quebrou o frasco do perfume Qualquer amor Qualquer amor virou ciúme Na mesma cama em que amamos Hoje já não nos encontramos Pra que sair batendo a porta Se o que passou já não me importa Se o nosso caso já morreu Se o nosso caso já morreu Se você já me esqueceu Adeus 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 Outra coisa boa Fica a vontade Deixa eu falar do colégio João Angulo Que tem uma história bacana Aqui em Maringá Tradição de muitos anos Credibilidade E a gente indica Você que quer garantir Futuro para o seu filho Com ensino de qualidade Aliás começa com ensino de qualidade É verdade É Então você precisa conhecer O Angulo Que traz a marca Escabora Do sexto ano ao pré-vestibular O Angulo Maringá Está pronto para te receber São 34 anos de excelência Na aprovação de milhares de alunos A melhor equipe de professores Vai te preparar para o Enem E vestibulares de todo o país Participe da campanha de bolsas E matricule-se Angulo Você já sabe né Um abraço lá para os diretores do Angulo Não posso esquecer E mandar um abraço lá Para o Edson Escabora Que é um dos diretores E é vice-prefeito aqui de Maringá E um abraço para todos os diretores Lá para a equipe inteira Que está sempre também Acompanhando o nosso programa Caldeirão Pé Vermelho Aquela música Ajeito Cariô Sai ou não? Sai Aquela banda é boa também né? Linda demais Aqui na tela da banda Aproveitando o O Kelsicardo E também O Cleito Souza Que vieram hoje Para fazer essa festa com a gente É o Vão me ganhou O menino de Colorado E o meninão de Cruzeiro do Sul Cruzeiro do Sul Alô Cruzeiro do Sul Estamos chegando com força total Bom dia É Ele gosta Vamos trazer o jeito carinhoso Aqui na tela da banda Meu comandante Pitbull Simbora Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você Hoje eu quero te ver Pra me entregar Como eu quero De todo mês Seu mundo gostoso Do jeito que você faz É carinhoso Por isso eu quero Suas mãos Suas mãos Como eu quero O cheiro de você O cheiro de amor Que vem chegando Trazendo o seu corpo Só pra mim Como esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você Em mim Não sei se era pra esquecer o beijo que você me deu Não sei se era pra esquecer ou lembrar E ficou um pedaço de você Eu sei se era pra esquecer o beijo que você me deu Pois a mão, ei É, 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 Jades e Jades Os Ladinos Timbrão, Médio Grado Eles é bacana pra caramba Show de bola Aquela do Marciano Você faz? Qual? Olha o que ele fala Traz aí pra mim não sei o que lá E o João Mineiro e o Marciano É deles também Sei, sei, sei qual que você tá falando Você faz isso aí? É, essa aí Mas pode ficar sossegado Tudo que eu tô bebendo Eu tô pagando Toca aí o João Mineiro e Marciano Tô sofrendo Mas tá passando Mas pode ficar sossegado Que eu não sou daquele tipo Um inconveniente Minha história é tão comum Igual de tanta gente Ainda ontem Chorei de saudade Quantas noites E quantas garrafas Preciso beber Pra tirar do meu peito Essa mágoa Pra te esquecer O violão é romântico É, menino bom Agora deixa eu te fazer uma pergunta Você diz que tá com cinco anos na estrada Cinco anos Toca viola Toca violão Tem um timbre agradável Canta bastante Você se inspirou em quem? Porque a gente percebe Que o seu timbre de voz É desses caras aí Lembra muito Esses meninos aí Então cara Foi realmente Foi ouvindo muito O João Carreira Capataz Jades e Jadson Essa turma toda aí Agora na atualidade Agora o Loubet Chegando também Tem uns anos aí Não, que eu toco Tem cinco anos Mas que eu gosto de música Desde aí Desde os 15 anos de idade É, que bacana Mas eu comecei a ir Tocar mesmo Faz cinco anos Cinco anos atrás Legal E quando você Vê mais alguma coisa Que vai fazer bacana Aqui pra nós Eu vou mandar abraço Para o pessoal que está conosco Alô Jandar do Sul Um abraço para o Judinei É Judinei? Os meninos lá Sertanejos lá Você gravou eles, né? Judinei E É Fugiu o nome da dupla Fugiu, fugiu Mas é É fã do programa Tá lá acompanhando a gente Muito obrigado Jandar do Sul Muito obrigado Pelo carinho Acompanhando a gente aqui O que mais que nós vamos fazer Lá pra Jandar do Sul E pra todo o Vale do Ivaí Que também está aqui, ó Acompanhando a gente Vamos agora de agenda rabiscada Anta Quero oferecer esse modão aqui Pro nosso grande amigo Genésio Verônica De Paranacite Pro meu parceiro Cobras E alguns amigos aí A galera muito animada lá, viu? Aliás, você não está sozinho também hoje, né? Você está acompanhado Eu sou parceiro Clete Souza E o pessoal também dos bastidores aqui, né? Meu empresário Afonso Minha namorada Thailine Está ali também Afonso e A minha namorada Thailine Thailine, um abraço pra você Obrigado, Afonso Tem futuro, hein? Vai dar dinheiro esse moleque aí Vamos cantar? Simbora A agenda rabiscada aqui na tela da Band É Keijo Ricardo aqui Você fala por aí que não me ama Você jura que já não senti mais nada Mas a noite, a pesadeira em sua cama Solidão na madrugada Telefone na parede desligado E o meu nome em sua agenda rabiscado São sintomas de paixão mal resolvida E de amor mal acabado Você beija, mas sem sono se levanta Faz de tudo pra dormir não adianta Tá morrendo de saudades, Urugu Não vem me procurar E aí, Ginaldo? Vem esquecer Não chora Quem chora ainda lembra Quando se esquece e rasga Não se rabisca a agenda Quem esqueceu Não chora Nem rola pela cama Saída verde o sono É que ainda me ama Avô, turimá Alô, turimá Alô, paixão Música Eita, coisa boa hein, Cleiton e Camargo foi sucesso, aí Zé Rico regravou um montão de gente, música boa né, não fica parada, até eu também tocando ela, até aquela famosa coceirinha, eita, coisa boa, agora é o seguinte, tudo que é bom tem um dito popular que passa, acaba logo né, infelizmente, é mesmo comandante, tá acabando mesmo já, caramba, nós vamos ter que ir embora, Vamos passar o contato aí pro pessoal então, é, aliás pras pessoas encontrar você também pelas redes sociais e contratar o seu show, como é que faz, tá tudo aqui embaixo, é isso aqui? É isso aqui ó, Instagram, vocês me perdoam gente, estamos há pouco tempo na estrada aí, mas tem alguns 700 seguidores lá, mas já cresce mais, o Instagram é Kielce Ricardo, aí o telefone pra contato é o 998007959, aí tem um DDD44 no começo né, 044, é essa aqui? Isso aqui ó, 044 998007959, e tem meu parceiro Cleito também, que pode passar o contato, né Cleito? O Instagram é arroba Cleito, underline Souza Oficial, aí que bacana, e as pessoas levam você pra qualquer parte desse Brasilzão aí também, né? Ah, quer lugar, quer lugar, quer lugar também Chamou, vambora Obrigado viu Cleito, obrigado Eu que agradeço Deus abençoe E você também meu queridão, volta quando quiser cara Obrigado, obrigado Geral Deixa eu abraçar aqui, cumprimentar Cleito Souza, e aproveitar que eu já estou aqui pertinho deles aqui viu comandante, deixa eu já cumprimentar também o meu querido Aurélio Vopato E pra te contratar, tá tudo aqui embaixo né? Leva você pra qualquer parte desse Paranazão, telefone tá aqui no rodapé do vídeo, as redes sociais também estão aqui, basta você mandar uma mensagem pra ele ou ligar, chama Que ele já vai atendendo você Prepara a saideira, enquanto isso Deixa eu agradecer, obrigado viu Pigmeu Que que é isso, obrigado a você meu irmão Mais uma etapa né cara? Graças a Deus, uma bênção de Deus E pra te contratar nas horas vagas, porque de sexta a domingo você tá lá no terraço Isso aí, tamo com uma distância no terraço lá, sexta, sábado e domingo Legal, aonde que fica mesmo? Fica ali na Osirio Zarur, viu? Desceu o posto piloto ali E lá a bailanta corre sol Rapaz, fecha lá viu É, rola tudo Tudo, pode ir lá com o bailão, vai começar Bacana É bom demais, graças a Deus Anta, boa distância de sexta a domingo lá no terraço Isso aí E o baterista mais requisitado do Paraná Tá aqui ao meu lado Joel Batera, o nosso carronista aqui do Caldeirão Pé Vermelho Também tocando a barbaridade, mas nas horas vagas, se precisarem Tá tudo aqui ó, telefone e também as redes sociais Como é que é o nome lá? Samba, bailão Samba, bailão Samba, bailão, certamente Precisando de um baterista profissional, fala Uma enciclopédia E a gente fala profissional porque é mesmo, né? Uma enciclopédia E o homem polvo? O homem polvo está ali Está ali, mostra ele aí Esse é o comandante Pitbull, né? O nosso chefe aqui do programa O nosso comandante Deixar ele quieto com nós aqui, né? Esse dia ele falou umas besteiras aí É, fica quieto, rapaz Ô Pit, Deus abençoe, viu? Tudo bem lá, né? A família está bem, louvado seja Deus Amém E a menina do talento É, a caça-talento É, e agora está importante Ela está dirigindo Eu já falei no comandante Com esse programa, né? É, produtora Produtora do Fábio Guilherme Falei certo o nome do Fábio? O Fábio é estourado nas internet da vida, rapaz Mas um cabra também É Mas eu, ó Pit, eu também com uma lata daquela Que o rapaz tem ali, rapaz Ele passa umas mensagens de otimismo Bem objetiva E bem olho no olho mesmo Parabéns, viu? Ele, na verdade, não é só ver eles não Ele é talentoso demais, né? Ele é Um cara simpático, um cara talentoso Está muito, aliás Depois do programa Beija Flor na TV Ele entra rasgando com tudo aqui Uma audiência top Aliás, a Band tem uma audiência tremenda, né? Graças a Deus Uma das mais bonitas do Paraná O que é que eu faço agora? Mas já mesmo, tem que ir Caramba Ó, a gente se encontra aqui na Band Sábado e domingo às oito e meia da manhã E na Rádio Banda 1 De segunda a sexta às oito horas da manhã, viu? Me acompanha também na Rádio Banda 1 de Sarandí Gente bonita, não dá mais tempo pra nada E é final de programa A gente se encontra no próximo Se for da vontade de Deus Com mais uma festa sertaneja Dá tempo de olhar para o céu E agradecer ao Senhor pela oportunidade Que Ele concede a cada um de nós De poder chegar aqui para contar história Levar a boa música sertaneja Para as famílias das quais nós somos apaixonados E a gente fecha o programa com ele A Que isso, Ricardo Ó, essa próxima canção aqui Eu quero oferecer para um amigo meu especial Lá na cidade de Paraná City Nosso grande amigo Dum E minha amiga Beth Que mora no meu coração São meus amigos Outra vez eu cheguei tarde E te encontro acordada E me olha com desejo Mas não me pergunta nada Trago o cheiro de outro alguém E o sono de outra cama Mas me abraça com ternura E jura que me ama Tenho te esquecido tanto Eu já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa Então minha te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver O que antes não via O seu encanto e a sua magia E só com você Faça amor de verdade Tenho te esquecido tanto Nos lugares onde andei Eu já dormi em outros braços Em outras bocas acordei Hoje eu voltei pra casa E não via E não via te encontrei Descobri que eu te amo Quando eu te abracei Hoje eu sei Hoje eu sei Que na rua ninguém me adora Enquanto aqui dentro o amor me devora Enquanto aqui dentro o amor me devora É aqui que mora a felicidade Hoje eu sei Hoje eu consigo ver o que antes não via O seu encanto e a sua magia E só com você Faça amor de verdade Admirando rio e caixueiras Quanta beleza aqui nesse lugar Tudo aconteceu aqui As margens do rio Ivaí Tudo aconteceu aqui Nas águas do rio Ivaí 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 Nas águas do rio Ivaí